Por falar em gente que tá lidando com um filho legal, queria falar um pouquinho da Andressa Urasch, que teve esse momento dela na religião, passou pela religião, se converteu, foi dar um rolê lá na Record, no Universal, e é um fenômeno que a gente vê muito, Iago, e aí acho que você dá pra gente usar esse termo, que é o famoso celebridade que fez merda e vira evangélico. Como é que vocês lidam com esse fato? Porque é impressionantemente comum isso acontecer no Brasil, né? A gente pode ir de Andressa Urasch, Robinho, a gente consegue ir passando por esferas diferentes da galera que vai buscar um certo escudo moral dentro da religião. Ah, cara, eu tenho alguns amigos que ficavam dizendo, Iago, tu vai comentar sobre a Andressa, comenta sobre o caso da Andressa, fala da Andressa e tal, cara, é tão bad vibes o negócio todo assim que... Não, essa é muito triste, porque eu acho que envolve probleminha psicológico mesmo, assim, eu acho que ali é caso de remédio, e eu acho que a religião foi só uma coisa que surgiu dentro desse negócio todo, pra mim ali não é coisa normal, não é normal, tem que ter ajuda ali, porque é um caso muito extremo, de muitas coisas muito extremas, sabe, parece uma personalidade meio limítrofe o tempo todo ali, é muito esquisito, mas bom, eu não quero fulandizar a discussão, não quero personificar em cima de uma única pessoa, porque eu não conheço, não tenho um relacionamento com ela, mas eu orei por ela umas duas, três vezes na minha vida, assim, com essas notícias mais cabrosas. E ele precisa de oração, irmão, ele é... Eu vi essas notícias envolvendo o filho agora, que é um negócio... Vocês viram essa fita? É um limite, pra quem não sabe, isso aqui, eu sou uma pessoa que é muito difícil me chocar, mas essa foi uma coisa que eu me choquei tanto que eu tive que ver, eu falei, não, impossível que seja tão ruim... Você foi ver, você pagou lá pra ver, não, não, você acha de outro jeito, eu falei, não, impossível que seja tão ruim assim, deve ser uma coisa de boa, é pior do que eu imaginava, porque ela se fantasiou de branca de neve, e ela gravou um vídeo de sexo com um anão, e quem tá gravando o vídeo é o filho dela, e é uma pessoa filmando o filho dela, filmando ela. Ok. É um limite, sabe quando você vai empilhando, assim, é tipo o Uno, sabe, você vai botando cartinha em cima de cartinha, assim... Mais quatro, mais quatro, mais quatro. Fala, não, cara, até onde a gente vai com isso daqui, sabe? Né. E... mas é um fator comum, né, não sei, eu sei o porquê, mas queria ver a sua visão. Cara, mas assim, é, o bizarro, o absurdo, testar os limites do absurdo é muito comum do nosso celular, né, até na normalização da pornografia online hoje em dia. Mas isso é bizarro. Hoje em dia, quem é que tem vergonha de ter um OnlyFans? Não, isso é bizarro. Ninguém tem vergonha disso, sim, é, se orgulha, faz vídeo, né, sobre isso e tal, eu vi um vídeo, como é que era? Cara, dois reais ou um presente misterioso, né, uma coisa assim? Ah, não. Aí a pessoa manda foto pelada pra outra pessoa, uma coisa meio... O Beissola do OnlyFans? É, tipo isso. Então, assim, normalizou-se a pornografia, a autossexualização num nível tão absurdo que isso aí, cara, vou botar o meu filho pra me filmar transando com um anão e alguém vai filmar o meu filho me filmando, porque vira até um case, né? Ah, cara, isso é absurdo, isso é absurdo. Eu só sei porque você tá me dizendo, porque eu não sabia nem quem o filho, o filho dela era que tava sendo filmado também no negócio. O filho, cara, o filho filmando a mãe e fazendo cego, entendeu? O mundo normalizou um tipo de ética sexual absurda como se fosse uma coisa natural. E, claro, o caso da Andressa Orak é um pouco mais extremo, porque ela vai jogar com o extremo até pra poder estar na mídia, ou quer que seja. Ou talvez o caso da própria cabeça dela. Mas você tem outras coisas que antigamente seriam muito extremas também, normalizadíssimas, né? Normalizadíssimas. Então... Eu tô lembrando agora a pergunta. A pauta era desse, dos famosos que buscam a religião. Como foi uma pessoa que ela foi... É, cara, a religião acaba virando um ótimo fator de apaziguar a imagem pública, né? O cara faz alguma coisa que é publicamente muito agressivo e vai na religião como uma forma de tentar apaziguar a parte da imagem das pessoas sobre ela. Porque ser um pouquinho religioso ainda é legal, entendeu? Você não pode ser religioso demais, que aí fica feio. Se for o cacá, sei lá, entendeu? Fica muito certinho esse cara. Agora, você ser um pouquinho religioso... Um pouquinho religioso o pessoal respeita. Você falar ali de Deus aqui e acolá, ir numa foto ali, cantar um louvor, um pouquinho ainda vai. Então, vira um jeito de você ser mais aprovado pela mídia, ser mais perdoado por erros do passado, vira um tom de recomeço. Você mistura um pouco daquilo ali com... Viram até meio de desenvolvimento pessoal, espiritualidade. E a fé vira só mais um recurso de performance. O Bill Chuham, né? Aquele filósofo sul-coreano, escreveu Sociedade do Cansaço, em que ele fala que nós vivemos na sociedade da performance. Tudo é sobre performar, é sobre aquilo que você performa publicamente. A religião faz parte de um grande processo de performance também. Então, agora não é religiosa porque teve um encontro real com Deus. Religiosa porque vira um fator a mais pra ajudar. Aí você vê a... Sabe, eu li uma notícia que saiu em toda a página religiosa na época, que na troca de mensagens do Neymar com alguma moça que ele tava saindo ou coisa assim, falavam de sacanagem, falavam do sexo que iam ter e tal, tal, e compartilhavam louvor um com o outro, assim. No meio da loucura. Então, assim, é onde vivemos, é como vivemos. A gente trouxe a religião como só mais um fator da nossa vida, que faz parte dessa performance pública, de uma coisa que é bonitinha, que é a faga alma, que dá um arrepio na espinha, um quentinho no coração, uma sensação gostosa aqui entre o pâncreas e o baço, mas é isso. É, vira quase um escudo moral, né? Ah, eu compartilho louvor. Eu sou um bosta, mal meu louvor aqui no... Tô cometendo estupro. Mas, ó, vou pra igreja de vez em quando, hein? Camiseta de Jesus aqui, depois do jogo, sabe? Isso é complicadíssimo. É loucura, cara. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Iago Martins. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado e vou deixar um outro corte que você também vai gostar. Valeu.